O que vocês querem? O gol da Arena MRV? Vocês querem o Pericles lá em cima? Olha o Pericles! Muito obrigado, senhor! Não sei como agradecer! Estou muito feliz da carreira de jornalista! Olha isso aqui! Oportunidade que vocês estão me dando, pessoal de casa aí! Sugiro esportivo! Ricardo Paeta, Dudu, Rafa, Gandra, Diego! Sem vocês eu não conseguiria isso aqui! Muito obrigado, cara! Obrigado! Obrigado!